Axé meus irmãos, estamos aqui para mais um vídeo e diante dessa pandemia que estamos vivendo essa cantiga que eu vou deixar aqui, ela diz tudo que nós estamos precisando que é de cura, é de união e de muita fé então eu espero que ela toque o seu coração e toque o coração de quem está precisando ok? Salve seu 7 da lira, é uma oração linda que eu amo de coração, toca na alma eu vivia muito triste nesse mundo, doente sem ter alegria eu hoje vivo alegre, pois a cura se repete, agradeça ao meu amigo 7 seu 7 da lira está feita corrente, vamos todos cantar pra salvar o doente seu 7 não bebe, seu 7 trabalha, a cura está feita, seu 7 não falha seu 7 não bebe, seu 7 trabalha, a cura está feita, seu 7 não falha mas eu vivia muito triste nesse mundo, doente sem ter alegria eu hoje vivo alegre, pois a cura se repete, agradeça ao meu amigo 7 seu 7 da lira está feita corrente, vamos todos cantar pra salvar o doente seu 7 não bebe, seu 7 trabalha, a cura está feita, seu 7 não falha salve a cura, salve seu 7 da lira, axé salve a cura, 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 salve a cura